Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Daniel Friedman em sua terra natal, jogando o Game Granket Chess Classic Open aqui em 2024 contra o Ding Liren, o campeão do mundo de partidas clássicas, mas aqui são partidas rápidas, ainda assim o Ding Liren é o número 2 do mundo um jogador muito forte de partidas rápidas e vamos dar uma olhada então como é que vai se sair o Daniel Friedman contra o Ding depois vamos dar uma olhada na partida de, eu ia falar Gary Kasparov, do Magnus Carlsen, ok? Magnus Carlsen aqui contra o Vincent Keimer, o prodígio alemão logo mais, aqui Daniel Friedman abre com cavaleiro em F3, cavaleiro em F6 e G3, aqui indo para o fianquetinho o Ding Liren já busca o centro, o Bispo vem para a diagonal C5, bela expansão aqui do Ding já na abertura Roque E6, possibilitando o desenvolvimento do Bispo, prepara para rocar e aqui C4, já luta pelo centro D4 ganha espaço, E3, as brancas estão jogando uma Benone, aqui é o nome dessa abertura de, como se fosse uma Benone de brancas, né? cavalo vem para C6, D3 foi jogado H6, peão toma, peão toma e o Bispo vem para a casa de F4, segue o desenvolvimento Friedman Ding Liren segue com o cavalo D7, vai manobrando o cavalo de olho no calcanhar de Aquiles da Benone e o peão de D3, se ele conseguir jogar E5, se ele conseguir, enfim, desenvolver as peças, trazer a torre para a coluna E colocar o cavalo em C5 e começar a pressionar aqui o peão de D3, pode ser uma boa estratégia, né? começar a pressionar aqui o peão de D3 por isso, segue a partida com o torre E1, evitando aqui o lance E5 Bispo vem para E7, cavalo A3, como jogaria Mikhail Tal de Negras, se fosse uma Benone de Negras esse lance ele visa colocar o cavalo em C2 e preparar para jogar B4 Roque foi jogado, cavalo vem para C2, torre E8 ainda não dá para jogar um B4, se jogar A3, vem A5 com certeza, B3 e por aí vai tem que postergar um pouquinho as ideias aí do B4 por isso, o Friedman segue simplesmente com o Bispo em E5, um lance bem estranho é um lance bem diferente, colocando pressão no peão central, múltiplas vezes e o Ding Liren fala, passa esse Bispo para cá, cavalo toma, temos trocas e mais trocas e temos então batalha de peças menores, Ding Liren tem o par de Bispos contra Bispo e Cavalo a partida segue com o Bispo D7, bom lance do Ding Liren, permitindo aqui Bispo por B7 que não foi jogado na partida por conta do contra jogo que o Ding vai ter depois de torre B8 e torre por B2, uma torre na sétima já bastante forte combinada com o par de Bispos, Daniel Friedman que se cuide por isso, o Friedman não se sente ambicioso aqui, não vai para Bispo por B7 joga torre E4, ele está postando todas as fichas no ataque aqui nos peões centrais, Ding segue com Dama C7 opa, o que o Ding está fazendo? Entregou o peão de D4 cavalo por D4 foi jogado, mas também Rafa, que outro jogo que outro lance poderia ser jogado, né? uma possibilidade aqui seria Dama B6, colocando pressão no peão de B2 e seguir com torre na coluna D, por exemplo, né? claro que esse peão aqui pode cair a qualquer momento mas, se cavalo por peão, as pretas tem um contra jogo muito forte com o lance Bispo C5, né? então, não é que o peão está caindo ainda tem recurso, mas o Ding Liren, outra possibilidade aqui é mandar um F5 também tentar prender a torre tem umas ideias, mas esse é bem maluco, né? Bispo F6 também seria possível enfim, várias ideias o Ding Liren vai para o lance Dama C7 e agora, cavalo por D4 captura um peão, vamos ver o que o Ding vai fazer segue com torre de A em D8 a dama vem para B3, Bispo C6 ataca o cavalo, ataca a torre e aqui nós temos trocas cavalo toma, peão toma e D4, Friedman! tem um peão a mais aqui contra o Ding Liren tem um centro poderoso nem tanto são Bispos de cores opostas agora, como ainda tem peças pesadas no tabuleiro o caráter ainda é de luta a partida seguiu com torre D7 torre na coluna D dobram-se as torres aqui o Ding Liren pesa para cima do peão central D5, jogado de qualquer maneira peão toma, peão toma torre toma, torre toma, torre toma e aqui então o Ding Liren recupera o seu peão e Friedman segue atacando torre C4 a torre cobre torre toma, Bispo toma a Dama B5 ataca o Bispo e aqui G6 o Ding Liren quer jogo aqui esse lance foi um convite a Dama B6 e tudo mais no entanto tem que se tomar cuidado com alguns ataques por exemplo aqui Dama B6 para já ir para o empate aqui, enfim Dama E8 não faz nada o Bispo volta e se quisesse aqui já provavelmente vai empatar então aqui o Ding Liren quer jogar mais um pouquinho e seguimos aqui com esse final então ainda com as damas no tabuleiro o Ding Liren está evitando as trocas de damas porque ele tem aqui uma maioria de 4 contra 3 na ala do rei e vai tentar atacar nas casas escuras vamos ver aqui como é que segue então a partida Daniel Friedman entrega mais um entrega um peão aqui nesse final para poder ativar aqui as suas peças bela ideia aqui do Friedman segue propondo a troca de damas o Ding Liren tem um peão a mais não quer trocar as damas o Friedman vai insistindo o Ding Liren vai evitando e aqui a gente vai para esse final portanto será que o Ding Liren vai conseguir converter aqui essa partida com um peão a mais vai avançando aqui com esses peões o Friedman fica só passando o Bispo para um lado e para o outro o Ding Liren agora traz o rei dispara com os peões e agora seguimos com o lance Bispo C6 o Friedman continua fazendo Bispo para lá para cá fica vendo o que o Ding vai fazer e agora a dama D3 foi jogada propondo trocas nesse momento o Friedman aceita o desafio primeiro segue com F4 cheque depois de peão toma Bispo toma protegendo a dama e depois de dama toma Bispo toma aqui nem jogou Bispo toma ambos os jogadores concordaram no empate Bispos de cores opostas mesmo com um peão a mais não é suficiente para vencer aqui a partida e por isso eles empataram belo resultado para Daniel Friedman que está em sua casa empatou com o número 2 do mundo o Ding Liren o Ding Liren está ainda oscilando um pouco tem feito partidas muito legais como a gente mostrou recentemente no canal a partida contra o Magnus Carlsen foi bem legal enfim, está jogando de uma maneira bem interessante e de vez em quando não consegue encaixar ali uma boa partida o Ding Liren ainda oscila bastante o nosso campeão do mundo de clássicas e agora meus amigos vamos ver aqui Vincent Keimer o prodígio alemão jogando na sua terra natal contra ele Magnus Carlsen o campeão do mundo de partidas rápidas e aqui a partida começa com o peão dama cavalo vem para F6 C4 temos aqui o lance E6 o cavalo desenvolve em C3 e aqui C5 opa atacou o centro D5 foi jogado peão toma peão toma D6 mais uma Benone só que agora a verdadeira Benone de negras né e não uma Benone de brancas vamos ver os temas são parecidos cavalo vem para F3 G6 as pretas precisam ativar o bispo na longa diagonal bispo vem para F4 o bispo sai dama cheque bispo cobre aqui em D7 joga a dama para B3 e o peão de D6 o calcanhar de Aquiles da Benone está atacado o peão de B7 está atacado o que fazer Magno Carlo? Magno Carlo Carlinho segue aqui com esse lance curioso aqui B5 vai para esse lance arriscadíssimo o que que preparou aqui o Magnus Carlsen hein Vincent Keimer paga para ver esse lance só pode ser ruim afinal de contas bispo por D6 e o rei está no centro e eu capturo um peão e estou atacando em C5 qual é? vamos ver então qual é a ideia aqui desse gambito maluco também é possível capturar em B5 Magnus Carlsen realmente preparou alguma coisa especial aqui para o menino Vincent Keimer o Keimer paga para ver bispo por D6 foi jogado e o que que acontece se jogar cavalo por B5? deixa para as próximas partidas será que o Carlsen vai jogar isso? alguém vai jogar agora o cavalo por B5 contra o Carlsen? enfim iria para uma outra partida ainda assim bem desafiadora o Carlsen tentando provar que isso aqui tem alguma compensação mas enfim a partida seguiu com o bispo toma dama vem para B6 protege os seus peões ataca o bispo temos o bispo voltando para casa de E5 e Roque o Magnus Carlsen pelo preço de um peão acelerou o seu desenvolvimento e o Keimer ainda tem que tirar suas peças E3 foi jogado C4 ataca a dama a dama atacada volta para casa de D1 e agora B4 atacando o cavalo que que o Carlsen está aprontando aqui hein? e agora cavalo B1 retorna o cavalo prodígio alemão bispo B5 faz a proteção do peão de C4 A4 foi jogado tira o bispo daí bispo fica quieto aqui em A6 e agora cavalo de B2 segue com pressão no peão de C torre vem para proteção torre vem para atacar o peão avança bum ataca o cavalo os bispos se olham a partida segue com B por C3 e agora bispo toma rei toma Magnus Carlsen segue com cavalo de B em D7 que que o Carlsen está fazendo? ele já está com dois peões a menos nessa partida e os computadores estão pagando para ver estão falando ah está interessante não é que as brancas estão com dois pontos a mais aqui olha aí cada hora que o tempo passa a barril dá mais ver que o que o Carlsen está fazendo aqui é interessante a partida seguiu com bispo toma cavalo toma e C por B4 e temporariamente o Magnus Carlsen tem três peões a menos aqui segue com Dama Sheck que que é isso? que que está acontecendo? permitindo B5 e agora temos torre por C1 atacando a Dama Dama por C1 e agora sim o Magnus Carlsen recupera alguma coisinha aqui o Carlsen que está com três peões a menos segue com Dama por A4 agora esse Magno Carlos sabe das coisas porque ele joga alguma coisa de xadrez porque o computador já está dando que mesmo com dois peões a menos as pretas tem um bom jogo aqui né estrutura de peões detonada torre não joga rei exposto bispo e cavalo contra par de cavalos tem algumas coisinhas aí que podem dar compensação para o Carlinho G3 foi jogado tentando trazer a torre para o jogo Magnus Carlsen captura mais um peão Dama por B5 Sheck Raven para G2 e Dama por D5 de repente o Magnus Carlsen passou o aspirador no tabuleiro coletou os peões e tem um peão passado distante um tema muito muito vantajoso para quem o tem né então aqui no caso do Magnus Carlsen um peão distante aqui de onde está o rei cuja casa de promoção é garantida pelo bispo isso traz dificuldade para o alemão Vincent Keimer Dama C4 foi jogado propondo trocas A5 sem pensar duas vezes o Carlsen dispara o peão passado torre A1 tenta parar o peão dama toma cavalo toma e A4 coloca o peão em segurança cavalo B6 ataca a torre ataca o peão e agora Magnus Carlsen o que jogar nessa posição o que jogar deu ruim não pode ter dado ruim porque eu estou vendo a barrinha mas esquece a barrinha deu ruim deu ruim torre atacada peão atacado alguma coisa você vai pendurar aqui torre A6 talvez dê para jogar o cavalo volta talvez no entanto nenhum nem outro Magnus Carlsen vai para o lance melhor lance da posição cavalo D5 meus amigos e jogou rápido aqui o Carlsen e está melhor no relógio cadê vocês estão vendo o relógio aí então está aparecendo aí na tela xadrez um mar de sutilezas como diria a cremeria que é a nossa frase aqui dessa partida olha a sutileza então aqui do Magnus Carlsen deixa a torre ataca a torre aqui do Caimers e também ataca o cavalo quantas coisas acontecendo e por isso nessa posição o Vincent Caimers se livra do peão passado torre por A4 foi jogado mas agora o Carlsen ganha uma peça cavalo por B6 protege a torre Rafa não tinha nada melhor não aqui o Magnus Carlsen ganha material a força ganha material a força mas então ao invés de entregar uma peça não é melhor entregar qualidade sei lá jogar aqui um torre toma bispo toma isso não pode ser tão ruim aqui ficou igual o material porque não jogou isso por conta do peão passado por exemplo o cavalo tenta parar o peão cavalo chega aqui na casa de B3 por exemplo o bispo vem pra B2 e não tem jeito vai cair uma peça de qualquer maneira mas poderia ter jogado também dessa forma sem grandes diferenças do que vai acontecer aqui torre toma ganha uma peça e aqui pelo menos o Caimers mantém a torre no jogo cavalo atacado centraliza vamos ver se o Magnus Carlsen vai conseguir converter esse final meus amigos porque é o seguinte uma peça a mais se trocarem todos os peões aí talvez não dê pra ganhar essa partida então vamos ver como é que vai ser a técnica aqui do Magnus Carlsen ele vai começando a restringir vai tentando restringir os movimentos aqui do adversário primeiro controlou aqui o cavalo tá trazendo o rei pro jogo o rei vai entrando aqui vai vindo pela ala da dama o cavalo chega também faz a sua presença cavalo checa o rei encosta o cavalo sai pra casa de A2 rei centraliza o cavalo volta aqui pra casa de C3 protegido pelo bispo temos o lance cavalo F3 atacando o defensor do cavalo cavalo E4 jogado pelo Magnus Carlsen atacando o peão o rei protege e o bispo volta em segurança cavalo manobra o rei vem vindo olha a técnica aqui do Carlsen olha que dificuldade que coloca também aqui o Vincent Keimer ele realmente segue jogando aqui segue acreditando segue colocando problemas aqui criou uma fortalezinha aqui como é que vai invadir isso daqui vamos ver então a técnica do Carlsen aqui vai tentando restringir o adversário de todas as maneiras agora conseguiu algum progresso de peão a gente vê como é difícil você vê assim todo cuidado é pouco porque mais uma vez se trocarem todos os peões aqui não sei se dá pra ganhar rei cavalo e bispo contra rei cavalo não sei não as brancas ainda tem num peão não sei se dá pra ganhar não é fácil ganhar esse final G4 foi jogado temos trocas peão toma peão toma rei toma e agora meus amigos será que rei cavalo e peão contra rei três peões dá pra ganhar Magnus Carlsen segue com o lance de cavalo G5 cheque o rei ataca o cavalo cavalo cheque o rei vem pra casa de H5 agora o rei não consegue entrar esse é o ponto todo porque se cair esse peão não dá mais pra ganhar esse peão aqui é o cara todas as esperanças do Carlsen residem nesta peça a partida seguiu com rei H5 cuidado com rei G6 Carlsen segue com cavalo por E5 e agora rei G5 foi jogado o lance agora é forçado rei 4 o único lance que protege esse peão e nessa posição meus amigos Vincent Keimer abandona aqui a partida abandonou porque não dá mais posição de zumbislândia aqui Zugzwang o rei aqui o máximo que ele pode fazer é continuar tentando manter o contato aqui nessas peças mas agora o cavalo vem pra G4 o rei ainda vai ficar tentando se mantendo vai ficar tentando ficar encostado aqui no peão mas alguma hora tem que alguma coisa acontece aqui o cavalo já tá com o peão e aqui já não tem mais jeito o rei vai ficar aqui uma hora os peões vão embora e agora o caminho é bem suave é bem tranquilo o caminho da vitória bela partida aqui de Magnus Carlsen contra Vincent Keimer Vincent Keimer que joga demais sempre muito bonito ver o Keimer jogando mas o Magnus Carlsen aqui conseguiu emplacar uma vitória bem bonita pra cima dele a gente segue acompanhando o Green Cat Chess Classique no Open 2024 amanhã provavelmente teremos partida também de Hans Niemann pra mostrar pra vocês do Open e Ralsarinha que tá jogando a gente tenta trazer algumas coisas legais de lá também tá bom e é isso espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo muito obrigado pela sua audiência um grande abraço pra todos vocês e até a próxima valeu e aí e aí